Em meio à fábrica de loiras, eu sou uma morena e amo ser morena. Fui loira por muito tempo, pelas mãos do Will, quase 10 anos que só ele mexe no meu cabelo. E de uns tempos pra cá, eu resolvi assumir minha morenice e mudar radicalmente. Cabelo curto, franja e ele não é só o rei das loiras, o mago das loiras, é o rei da transformação também. Eu já fiz muita coisa no meu cabelo com ele e agora assumindo o meu cabelo moreno, natural, castanho. E tô muito feliz. É uma identidade. Gosto de ser morena. Tô me reassumindo, tô voltando às origens. Aqui é muito bom porque você tem a equipe toda que tem o DNA Will Rufino. É competência e alegria.